Dá pra ser hoje os dois filhos dele me ajudam tanto, que é você, o santo, ele sempre me dá dinheiro e você me ajuda muito. Será que ele tá vendo isso? É, lá no céu, né mãe? Deve estar. Se ele estiver no céu, não vai. Eu acho que quem morre vê, só não pode falar, né? Nossa mãe, que difícil essa sua pergunta. Olha, eu já li e já ouvi muitas coisas, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Espírito ele é eterno. O nosso corpo é só uma matéria que vem aqui para que a gente possa progredir junto com o nosso Espírito. E que quando esse Espírito desencarna bem, ele aceita a morte, ele consegue viver muito bem do outro lado. E quem sabe ele também pode nos mandar energias positivas para que possamos viver bem aqui. Enquanto eu caminhava, eu vi meu esposo atrás de manga tão esfomeado, como sempre, querendo degustar aquela manga. Eu me deparei com uma voz gritando dentro de mim, falando o seguinte, aproveita esse momento. Essa é a última vez que você vai ver a sua mãe em vida. Aproveita o máximo que você pode, porque você não vai vê-la em vida mais. E de repente eu olho para um lado, olho para o outro, percebi que meu esposo estava entertido com a manga, minha irmã, minha sobrinha, estava dentro de casa, ia sozinha. E eu senti aquela voz, era real, era minha mente falando comigo mesma. Só sei que eu sentei comigo, com a minha mãe na baranda, e lá ela falou, estou com vontade de comer um pão com ovo. Imediatamente aquele desejo foi realizado pela minha sobrinha Karine. Ela fez um pão, colocou ovo, linguiça, cortou no meio, porque ela só tinha um pão, e eu comi a metade, minha mãe metade. Degustamos aquele pão assim maravilhosamente bem. Eu até esqueci que eu fazia diada, só comia. E de repente deu um silêncio, nós duas olhamos para aqueles morros, aquelas pequenas montanhas, que antes todas essas montanhas, que hoje é um pasto, era cheio de café, cavejado de café. E nessas plantações a minha mãe lá trabalhava, como homem, cabelo cortado, toda suja. E esse pensamento era o mesmo que ela estava tendo naquele momento, porque nós duas compartilhávamos isso. E de repente ela me pergunta, minha filha, você lembra quando eu vinha desse esmor carregada de lenha para poder fazer o jantar e tinha que trazer lenha para o café da manhã do outro dia também? Eu falei, lógico que eu lembro, mãe. Eu lembro também que a senhora usava uma calça comprida por debaixo do vestido. Ela é, minha filha, tinha muita cobra, eu tinha medo das cobras me picar. E muito mato que cortava as pernas da gente, eu não podia, né? Eu tinha os meus poucos cremes, então eu tinha que deixar pelo menos um pouco da minha perna bonita. E também era perigoso um desses capim cortar minha perna, porque eu tinha muita veia, você lembra? Eu lembro, mas suas veias eram bem fortes, bem grossas. E nós duas ficávamos papeando. E de repente eu pego o carro, deixo ela ali e saio com o coração na mão. Com aquele mesmo desejo que eu tive quando eu tinha 16, pode 17 anos. Falando assim, pai, por favor, quando minha mãe tiver que ir, me dê a chance de despedir, me deixe a chance de ver, é só isso que eu peço, Senhor. É só isso que eu te peço. E essa era a oração que eu fiz durante todo esse tempo. Senhor, quando minha mãe tiver que ir, me dê a chance de despedir dela. E no dia 1º de janeiro, um telefonema que era para ser feliz ano novo, a minha sobrinha disse, venha para o Brasil agora. Agora, eu simplesmente obedeci, só que essa voz dessa vez era real, era da minha sobrinha, não era a voz imaginária. E eu fui para o Brasil. Chegando lá, eu tive a oportunidade de ter minha mãe comigo. Você não sabe como foi maravilhoso poder cuidar dela, poder tê-la do meu lado. O momento era ruim, porque minha mãe estava sofrendo muito com uma doença chamada câncer. Mas ela é um ser tão iluminado. O espírito dela é um ser tão grandioso. O espírito dela é tão iluminado. Ela é tão iluminada que ela me trazia calma. No momento que eu podia estar desesperada por vê-la sofrendo tanto, eu me sentia calma, tranquila para cuidar dela. E naquele momento também acabei ganhando uma outra irmã, quer dizer, a minha irmã de sangue. A gente não convivia muito, mas quando nós duas cuidávamos da minha mãe, foi se tornando assim uma coisa linda, porque eu conhecia um pouco mais a minha irmã. Naqueles dias que a minha mãe passou comigo e a minha irmã, eu pude acertar tudo que eu queria acertar com ela. Pedir desculpa se eu não fui uma filha boa. Falei, mãe, poxa, eu acho que eu poderia ter sido melhor. Ela disse, não, você fez o melhor possível. Eu que tenho que pedir desculpa. Você lembra disso, disso, daquilo? Falei, olha, mãe, não estou lembrada no momento. Mas se eu não me lembro hoje é que eu já te perdoei naquela época. Então está tudo certo. Não tem nada que não. E foi essas e outras mensagens que ela me passou nesse dia incrível. E durante cinco anos eu gravei a minha mãe em diversas situações. Eu tenho mais de dez horas de fitas gravadas com ela, de gravações dela. E algumas dessas, muito pouco, eu já postei aqui no canal. E pela nossa alegria, você ama minha mãe de uma forma tão especial, com tanto carinho, que eu decidi não deixar a memória dela morrer. Que sim, o corpo foi. E hoje nós estamos fazendo um mês sem ela. Por isso que eu vim aqui conversar com você. Já que você participou tanto comigo e com ela nesses últimos anos, nos apoiou tanto que você merece estar comigo comemorando não a morte da minha mãe, mas o renascimento dela no mundo espiritual. E hoje juntos nós vamos mandar energias positivas para ela, para que ela siga em paz. E que também hoje eu choro. É só de saudade, mãe. Só de saudade porque todo domingo eu pegava isso aqui e falava Oi, dona moça, como você está? Só de saudade. Agora na Páscoa, com certeza, já teria te ligado, já teria mandado uns chocolates por você. Então, eu choro de saudade. Agora que eu estou torcendo para você fazer bonito, aí no céu eu estou. E eu tenho certeza que a senhora é forte, a senhora é guerreira, você nunca fugiu da raia, você é uma mulher linda. Que vai sim fazer lindo. E quem sabe um dia, quando você tiver muito bem, sim, vai poder olhar para a gente aqui, né? E aí você me conta aquilo que eu não soube te responder quando você me perguntou. E esse é o vídeo de hoje. Eu não queria que fosse um vídeo triste, mas é difícil falar dela ainda sem se emocionar. Mas é só para a gente lembrar da minha mãe depois de um mês de despedida. E depois de uma vez por mês, ou de tempo em tempo, eu posto algo mais dela. Tem muita coisa gravada com ela. Tem tanta coisa linda que você vai adorar conhecer um pouquinho mais da dona Elzira, que deixou nove filhos carentes sem elas, né? Ela era uma guerreira. e foi com ela que eu aprendi ser forte desse jeito. Tem esse gênio assim, vem muito dela. E obrigada por você ter me ouvido. Eu volto amanhã, tá? Tchau, tchau. O vídeo de hoje não é para ser triste. É só para comemorar um mês comemorar? Não sei. É só para dizer mãe, obrigada. Está tudo bem aqui comigo. Segue firme aí em cima. E quando você puder, manda um direct. Tchau. Tchau para você. Ai. Ai. Tchau. 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 Tchau.